Olá amigos e amigas de Macajuba, queria nesse momento falar da nossa decisão, a decisão futura, a decisão do futuro de Macajuba. Tratamos a política com muita seriedade. Aquelas pessoas que de fato acreditam na pessoa Neto Macedo, acreditam no político Neto Macedo, nossa decisão é uma decisão pensada, repensada, avaliada, conversada com nossas bases, para que chegássemos a uma conclusão, conclusão essa de caminharmos com pessoas de bem, caminharmos com o progresso de Macajuba, para que tivéssemos todo o cuidado, para que Macajuba não chegasse a mãos erradas. Aproveitamos para dizer-lhes também que nosso sonho de ser prefeitos foi adiado. Tudo em seu tempo, tudo no seu devido tempo. Deus é o prepulsor do tempo e o tempo a ele pertence. Esperaremos a hora certa, o momento certo, mas que agora, nesse momento, oficialmente, lanço a minha pré-candidatura a vereador de Macajuba. Estamos aqui com os nossos pré-candidatos, Nede, Melo e Leone das Populares, para juntos fazermos a diferença. Levaremos as nossas propostas para que possa ser colocada no plano de governo, plano de governo esse que, com certeza, mudará a história de Macajuba, onde nós temos as nossas propostas de geração de emprego e renda para os nossos jovens, para que as pessoas, os jovens, não tenham que sair daqui para galgar os seus empregos nas grandes cidades. Dentre tantas as propostas, todas elas para o bem e para o progresso de Macajuba, quero destacar uma. Eu, que fui um defensor nato do pagamento dos precatórios dos professores, ficou acordado, juntamente com o pré-candidato a prefeito, o senhor Murilo, que assim que o presidente sancionar esta lei, será, sim, pago os precatórios dos professores. Finalizo dizendo que tomamos a decisão certa e que apoiamos a pré-candidatura de Murilo e Cid para prefeito e vice-prefeito de Macajuba. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Neto Macedo.